A instabilidade do mercado e a reação do comércio diante das irregularidades de frigoríficos de outros estados que comercializaram carne fora do padrão de qualidade já preocupa pecuaristas de Mato Grosso. Isso realmente impactou e vai impactar no preço da rouba do boi e vai impactar em termos de outros detalhes econômicos e de gerência da propriedade. Segundo dados da Associação do Comércio Exterior, o volume das exportações brasileiras representa no mercado mundial cerca de 40% do consumo de carne de frango, 20% de carne bovina e 13% de carne suína. Dono do maior rebanho bovino do país, Mato Grosso é o estado que concentra o maior volume de exportações. Mesmo livre das denúncias que resultaram na operação carne fraca da Polícia Federal, a preocupação do pecuarista do estado é com a queda nas exportações. E nesse caso, nem mesmo a origem e o rígido padrão de qualidade do produto matogrossense podem impedir a reação que é natural no mercado. E nós fomos atingidos por quê? Porque o consumo caiu, os países importadores fecharam as suas importações e nós tivemos aqui no estado o grupo JBS que suspendeu as operações com 11 plantas frigoríficas representando 40% do nosso abate na semana passada. Então isso atingiu a toda a cadeia econômica da pecuária. Reunido com pecuaristas na noite desta segunda-feira na sede da Associação dos Criadores de Mato Grosso, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Eduardo Botelho, participou de uma mesa redonda onde o tema principal foram os efeitos na produção local e a reação do mercado. Com forte atuação junto ao agronegócio, Botelho garantiu a participação da Assembleia nas tomadas de decisões. Segundo o deputado, a Frente Parlamentar do Agronegócio está convocada a partir de agora para debater amplamente o assunto com a missão de encontrar saídas para blindar a pecuária de Mato Grosso. São mais de 30 milhões hoje de bovinos no estado, então o prejuízo é muito grande. E nós vamos colocar essa frente para trabalhar, para ajudar o setor produtivo a superar essa crise. A carne do Mato Grosso está indo para o mundo inteiro, está indo para a China, para os Estados Unidos. E nós temos que continuar com esse mercado aí aberto para que a carne de Mato Grosso vá para esse mercado e gere divisas para o Brasil e gere riqueza para o estado de Mato Grosso.